Olá a todos vocês que acompanham o trabalho da ONU de Arca na Serra e Fiat de Animais. Estou aqui ao lado do Sr. Gilberto e ele é o responsável por salvar a vida desse lindo cãozinho. Percebe-se que ele traz no seu corpo todos os reflexos do abandono. Ele está com várias falhas de pelo, principalmente nesta porção aqui. Presença aqui de carrapatos. É um animalzinho de pequeno porte, muito lindo, muito mansinho. Então logo, logo, esse animalzinho estará alto. Recebemos uma notícia muito boa, Sr. Gilberto, de tanto cuidar dessa cultura, tem intenção de adotá-lo. Ele, assim como muitas pessoas, ama os animais e faz muito por eles. Então pessoal, façam como ele, entrem em contato conosco, para que esses animais não continuem sofrendo nas ruas. Entrem em contato pelo 9889-8178 ou através do Facebook, para que possamos continuar assistindo e também colaborem conosco. Muito obrigada.